No Arraial da Raycar você vai encontrar o seu próximo semi novo, não é isso, Nelan? É isso mesmo, Paulo. Maravilha. E sedã, viu, pessoal? É a semana do sedã aqui no Arraial da Raycar. Vamos lá? Isso mesmo, Paulo. Primeira oferta aqui para vocês, a TV do carro Ford Ka 1.5 com apenas 40 mil quilômetros rodados, ano 2021, por apenas 58,900. Olha lá, Toyota, a mecânica mais confiável do mundo. Ó, tem um Etos aqui maravilhoso. Esse é excelente, Paulo. Sedã, hein, gente? Ano 2020, 1.5, carro incrível, pessoal, por apenas 66,900. 66,900, está excelente esse preço e o carro está muito, muito bem conservado, muito fino, viu? E aqui, ó, se você curte Virtus, Volkswagen, um clássico também, olha aí que maravilha. Eu adoro essa cor, viu? É linda, demais. Essa cor é maravilhosa. Esse aqui é 1.0 Comfortline, ano 2021, carro impecável por apenas 84,900. Maravilha. No Arraial da RECAR, você vai encontrar o seu próximo seminouro. Vem para cá, nós estamos aqui no terceiro piso do Portal Autoshopping. Fala para o pessoal aí o negócio do financiamento, as taxas e tudo mais. Pessoal, trabalhamos com todos os bancos, com as melhores taxas do mercado, uma das melhores avaliações de Minas Gerais. Pode ter certeza que aqui na RECAR você vai encontrar o veículo ideal para você. É isso aí, RECAR, aqui no terceiro piso do Portal. Corre para cá.